Nós vamos direto a Brasília, que promete uma semana cheia para os deputados depois da votação de ontem na comissão do impeachment, que aprovou o prosseguimento do processo. A votação do impeachment deve acontecer até o próximo domingo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto com o Elivaldo, porque antes nós vamos saber de uma votação no Senado que vai apreciar hoje uma nova operação de crédito para o governo do estado do Piauí. É uma grande expectativa, Elivaldo. Bom dia para você. Olá, Nádia. Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira. É isso mesmo. Hoje aqui é um dia movimentadíssimo e daqui a pouco vamos tratar desse assunto direto de Brasília. Antes, vamos falar sobre outro momento importante que interessa diretamente ao Piauí e também à capital teresina. Trata-se de pedidos de empréstimos junto ao Banco Mundial, o maior para o governo do estado, de 320 milhões de dólares e o outro de 80 milhões de dólares para a prefeitura de Terezina. O pedido está na Comissão de Assuntos Econômicos, que vota daqui a pouco a autorização para essas operações de crédito junto ao Banco Mundial. Em seguida, a votação acontece no plenário do Senado Federal. Eu estou aqui ao lado do secretário do Planejamento do Estado, Antônio Neto, que explica para a gente o que o governo pretende com essa operação de crédito no valor de 320 milhões de dólares, mais de um bilhão de reais, para programas, investimentos no estado do Piauí. Ele está aqui em Brasília e vai acompanhar com o governador Wellington Dias a votação na Comissão de Assuntos Econômicos daqui a pouco aqui no Senado Federal. Secretário, bom dia. Qual a importância dessa operação de crédito para o estado do Piauí nesse momento de dificuldades financeiras de toda a ordem em todo o país? Bom dia, Alivaldo. Bom dia, Nádia. Pela espectadora da TV Cidade Verde, é um prazer aqui estar falando com vocês aqui de Brasília. Alivaldo, esse empréstimo, esse programa de financiamento, estão divididos, são 320 milhões divididos em dois modelos. O primeiro empréstimo, são dois projetos que estão sendo votados hoje pela CAE. O primeiro é um programa no valor de 200 milhões de dólares, que é um programa voltado para políticos de desenvolvimento. O banco investirá em alguns programas que o governo escolheu em parceria com o banco, que são programas voltados para a área de saúde, educação, regularização fundiária, gestão de recursos hídricos, meio ambiente e gestão pública, gestão do estado do Piauí como um todo. É um programa de 200 milhões, como eu falei. O segundo programa é um programa de 120 milhões de dólares, que é uma outra vertente. É um programa chamado de uma abordagem multissetorial. É um programa que o banco chama de IPF. O que é isso? O banco vai fazer um aporte para o estado mediante políticas que o estado já desenvolve. Então o estado vai desenvolver também uma série de políticas, já está fazendo, já tem leis, já tem decretos, já tem um marco regulatório para esses programas. Por exemplo, nós vamos fazer, o governo do estado vai fazer um programa de evitar a evasão escolar. Vai incentivar jovens do ensino médio para que eles permaneçam na sala de aula e tenham acesso à qualificação. Mediante isso, esses estudantes vão receber uma ajuda do governo. O banco vai financiar esse aporte. De outro lado, o estado vai fazer uma política de combate a doenças crônicas, chamadas doenças negligenciadas, doenças como rancenise, tuberculose, diabetes, essas doenças que muitas vezes não têm um foco de atuação específica. Serão criados cinco centros de referência no estado do Piauí em vários territórios. O banco vai aportar um recurso para o estado fazer esses centros funcionarem. E assim, além de políticas voltadas, por exemplo, para mulheres, com um foco na perspectiva de gênero, de apoio à política setorial nessa área, a política, por exemplo, de capacitação para a ouvidoria do estado e a política de gestão pública no planejamento integrado do estado do Piauí como um todo. Então, esses dois programas, eles são muito importantes. Eles vêm no momento em que o estado do Piauí, como a maioria dos estados brasileiros, tem dificuldade de investimento, porque os recursos que são aportados hoje pelo FPE e pela receita do estado do CMS, eles dão para você manter a marca funcionando, mas a capacidade de financiamento do estado para essas políticas de investimento, elas são muito restritas. Então, é um programa que vem sendo trabalhado desde 2013, começou em 2013. Nós retomamos, passamos esse ano todo, ano passado todo, pela Secretaria de Planejamento, organizando isso, preparando, e agora estamos na fase final. Precisamos só de aprovação aqui pela CAE, pelo Senado Federal. Ele volta para o Ministério da Fazenda, então será feito o contrato e o recurso será aportado no governo do estado. E a expectativa de aprovação semana passada, um pedido de vistas, acabou adiando a votação. É, houve uma vista coletiva e como o Regimento do Estado estabelece quando tem vista coletiva, é obrigado a devolver na sessão seguinte. Mas o governador já fez o entendimento com a nossa base, com os nossos senadores. A senadora Regina está coordenando o processo, juntamente com o senador Círio, o senador Elmano. E nós temos absoluta certeza de que agora, hoje, por isso que nós viemos aqui acompanhar, será votado pela Comissão de Assuntos Econômicos. A autorização, porque quando o estado toma um empréstimo junto ao organismo internacional, é necessário que tenha aprovação do Senado, uma vez que ele também tem o aval da União para que o estado possa contrair esse empréstimo. Obrigado, secretário Antônio Neto, e boa sorte nesse pleito do estado do Piauí, junto à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Nádia, daqui a pouco nós voltamos aqui de Brasília para mostrar a situação tensa, aquecida, que começa a semana aqui na capital federal, em função, é claro, da tramitação celere do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, aprovado ontem na Comissão Especial, e agora a expectativa é para a votação no plenário. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.